Você sabia que a Terra já foi invadida por marcianos? Ou quase? Isso que vocês acabaram de ouvir é um trecho de um programa de rádio que provocou um relativo pânico na população americana em 1938. As pessoas acharam que a Terra estava mesmo sendo invadida por marcianos. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder que todos nós temos de influenciar as pessoas à nossa volta. Com as redes sociais, esse poder cresceu enormemente. E como diria o Ben Parker, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para exemplificar isso, comecei esse vídeo com esse trecho da memorável dramatização do romance A Guerra dos Mundos, dirigida e narrada pelo então novato Orson Welles, que depois se consolidou como um dos maiores cineastas da história. O romance original foi escrito pelo britânico H.G. Wells e publicado em 1897. Já a dramatização no rádio, aconteceu no dia 30 de outubro de 1938. A loucura dessa história é que Orson Welles começou o programa de uma hora de duração dizendo explicitamente que aquilo se tratava de uma dramatização do romance. Mas aparentemente muitas pessoas perderam essa explicação inicial crítica. O programa adaptou a obra como se fosse um rádio jornal da época. Só que o Welles usou todos os recursos técnicos e de narrativa disponíveis e fez isso brilhantemente. Resultado? Um monte de gente achou que aquilo era um noticiário de verdade e saiu de casa para fugir do suposto ataque de gás e raios de calor dos marcianos. Os jornais da época, inclusive, pintaram um cenário de caos generalizado. Se bem que estudos recentes demonstram que a coisa não foi assim tão terrível. Ou seja, os jornais carregaram as tintas para vender mais. Mas é verdade que muita gente mesmo ficou desesperada. Uma história como essa pode parecer bizarra hoje em dia, mas temos que pensar que em 1938 não tinha internet, não tinha televisão e mesmo o telefone era um luxo que pouquíssimos tinham. A janela que as pessoas tinham para o mundo era o rádio. Logo, aquilo lá exercia uma enorme influência sobre elas. A dramatização do Orson Welles abriu o caminho para a sua fama e virou um case que é estudado até hoje nas faculdades de comunicação. Cortando aqui para o nosso mundo atual, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Será que mudamos tanto assim desde aquela noite pré-Halloween de 1938? Claro que ninguém mais acreditaria naquilo hoje. Não só porque hoje a gente sabe que não existe vida em março, mas também porque rapidamente conseguiríamos checar a informação na internet. Ahá! Aí que está. Quem diz que o que está na internet é verdadeiro? A internet é o meio de comunicação mais democrático que existe, pelo menos no sentido de que qualquer um pode publicar o que quiser lá. Mas não é assim tão democrático, né? Pois que... Porque hoje a gente vê que aqueles que realmente dominaram a técnica da rede, as técnicas da rede, não conseguem fazer a sua voz falar mais alto. E nem sempre isso é feito de maneira ética, né? É só ver o caso das fake news que debatemos aqui a toda hora. Elas ganharam fama com a eleição do Donald Trump. Eu não estou dizendo que foi ele que inventou isso, tá? Mas certamente ele aprendeu como usar as redes sociais para disseminar a sua visão de mundo, sua versão dos fatos, né? E acabar manipulando os eleitores. Adivinha se isso vem acontecendo também no Brasil, né? Mas não estou dizendo que tudo que se publica na internet é fake news, né? Claro que não. Na verdade, felizmente, a maioria do conteúdo é de qualidade, né? E isso inclui o que você e eu publicamos aqui nas redes, né? Desde singelas fotografias no Instagram, até artigos e vídeos mais analíticos no LinkedIn. Graças aos algoritmos de relevância das redes, essas nossas publicações, elas têm um potencial de atingir centenas, milhares de pessoas, né? E digo mais, muita gente vai acreditar no que dissermos. E aí vem aquela história da responsabilidade. Porque nós podemos falar o que nós quisermos aqui, né? Até coisas que nós sabemos que estão erradas, né? Até coisas que estamos publicando só para atingir um objetivo que nem sempre é nobre. Posso pedir, então, uma coisa para vocês? Por favor, pensem bem antes de publicar qualquer coisa. Não estou dizendo para ter medo de publicar. Nada disso. Pelo contrário, tá? Eu acho que todos devem publicar algo. Sou um forte incentivador de que todos publiquem nas redes. E não tenham medo de fazer isso, tá? O que eu estou pedindo apenas é que façam isso com responsabilidade. Não publiquem algo que não tenha, pelo menos, segurança e bons argumentos para defender aquilo. E também não compartilhem algo que possa ser mentira, tá? Só façam isso com o que tiverem segurança de que seja verdade. Pelo menos alguma segurança. Até mesmo para se defender caso alguém venha colocar o dedo no seu nariz e dizer que aquilo lá é mentira. Não é possível que esteja errado, é claro. Nós somos humanos. A gente não pode errar de vez em quando. Mas se quando a gente publica alguma coisa, a gente faz aquilo com bons argumentos e com seriedade, até para a gente se defender no caso de um eventual erro, vai ser mais fácil, tá? Meus amigos, como eu costumo dizer nas minhas palestras, nas minhas aulas, todo mundo tem alguma coisa para dizer. E sempre vai ter alguém para ouvir o que a gente diz. E graças às redes sociais, sempre vai haver público para nós. Alguns maiores, outros menores, ok? Mas sempre alguém vai acreditar no que você disser. Portanto, peço novamente, considere as minhas dicas acima, tá? Vamos usar esse enorme poder que o MEI Digital nos ofereceu para melhorar a sociedade, né? E não o contrário. E um último pedido. Por favor, não acredite em tudo que as redes jogarem na sua cara. Desenvolva uma saudável desconfiança. Não estou pedindo para você virar um chato, incrédulo. Não é isso. Só para que, enfim, não se deixe levar facilmente por conteúdos, especialmente aqueles que parecem ser fáceis demais para se gostar, né? Aqueles que apelam para as nossas emoções ou prometem uma facilidade para algo que a gente acredita ou que a gente precisa. Esses provavelmente são os piores, os de baixa qualidade, né? Fujam deles. Corram para as colinas, tá? Caso contrário, cada vez mais a gente vai ser massa de manobra desse pessoal. Ninguém quer isso, certo? Vamos juntos melhorar o nível da rede, tá? Porque assim a gente melhora também o nível da sociedade como um todo. E aí, quem sabe, lá no futuro, o pessoal vai contar anedota sobre como, em algum momento, nós acreditávamos nas coisas que a gente via nas redes sociais, né? Só que a gente, pelo menos, vai ter escapado dessa armadilha. É isso aí, meus amigos. Espero que tenha gostado. Vamos debater pessoalmente esses temas, tá? Se você quiser falar sobre assuntos como esse, ou sobre mídia, cultura, transformação digital para a sua carreira, ou em eventos na sua empresa ou instituição, só me chamar, tá? Acredito muito nisso, porque eventos assim são sempre incríveis, porque eles fazem a gente pensar melhor sobre nossa vida pessoal e nossa vida profissional também. Vamos lá? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.